Bem-vindos a mais um vídeo do Blush, Batom e Blá Blá Blá, eu sou a Laura Kuchinski e hoje finalmente temos uma tag. Faz tempo que vocês estão me pedindo para voltar com as tags aqui no canal e aí eu trouxe uma que eu acho que pode ser interessante para vocês, que faz tempo que vocês me pedem, que é a tag A Leitura Quer Saber. Então, vamos responder essa tag. Primeira, qual é a câmera barra lente que você usa? Bom, eu tenho duas câmeras que eu uso, uma é a T5i, que eu uso mais para fazer maquiagem e tal, e outra que a lente é uma 18-135. E essa aqui é a G7X da Canon, as duas são da Canon, que eu uso para fazer vlog, principalmente para fazer vlog, e às vezes, por exemplo, hoje eu estou usando ela porque ela é muito boa também. Qual programa você usa para editar fotos? Gente, editar foto eu edito no... depende que tipo de edição de foto, né? Mas eu uso o Facetune, principalmente quando eu preciso mexer no fundo, tirar alguma coisa, essas fotos para fazer a capinha do vídeo é essencial, é o único aplicativo que eu sei que dá para mexer. E eu não sou muito boa para essas coisas. Eu uso muito o Fonto, que é para escrever na imagem, então eu uso ele também. E uso o Estúdio. Qual programa você usa para editar vídeos? Ai, gente, isso é uma vergonha, porque eu uso o iMovie, já era para usar um programa tipo Final, tipo Premiere, mas eu sou muito porta para essas coisas de edição. Então, por enquanto é isso. Quem tira suas fotos? Eu mesma. Eu não tenho vlog, né, gente? Então, na verdade, a web espectadora quer saber, né, essa tag. Eu que tiro minhas fotos, eu não tenho alguém que tire. Ou assim, eu estou com uma amiga, ai, tira foto para mim, mas eu não tenho alguém para fazer foto para mim. Você ganha dinheiro com o blog? No caso, com o YouTube? Como? Sim, todo mundo que produz conteúdo para o YouTube pode ganhar dinheiro. O YouTube paga a cada mil visualizações. Então, a cada mil visualizações que a gente atinge, o YouTube paga um X. Esse X não é pré-determinado, a gente nunca sabe, na verdade, quanto exatamente a gente vai ganhar. E o pagamento só é feito depois de 100 dólares, né? Quando você acumula 100 dólares, aí eles te pagam 100 dólares ou mais, né? Qual cor de tinta você usa no seu cabelo? Gente, meu cabelo não é tinta. São mechas. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo para vocês, que mostra toda a transformação. Mas são mechas. Ele fez mechas, tipo, descoloriu o cabelo. Depois passou um tonalizante. Eu não sei dizer o que que ele passou. Mas eu deixo os contatos do Eron aqui para vocês. Eu não sei dizer. Enfim, não é tinta. Eu nunca tingi meu cabelo com tinta. Quem fez seu blog? Quem fez meu canal? Eu mesma, né? Eu não... Eu fui sozinha. Eu não tenho um blog. No que você trabalha além do blog? Qual a sua profissão? Eu sou radialista. Sou formada em rádio e televisão. Então, eu sou radialista. Não exerço. Eu sou atriz também. Então, eu também trabalho como atriz e como canal. São as minhas duas profissões. Nove. Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blog? Ou de um canal? Sei lá. Eu acho que sim, gente. Eu seria... Eu estaria mentindo se eu dissesse que não. É claro que você pode fazer muita coisa boa. Se você tiver talento, se você tiver força de vontade, você pode sim ter um canal ou um blog muito bom se você não tiver dinheiro. Mas é óbvio que o dinheiro ajuda. Te ajuda a comprar produtos no começo, né? Quando você não ganha, te ajuda a comprar. Te ajuda a investir numa câmera boa. Te ajuda... Eu fui conquistando aos poucos, sabe? Mas é óbvio que se você tem dinheiro, ajuda. Mas não é essencial, entendeu? Sua família ou amigos entendem o que é ser blogueiro? Não. Meus amigos entendem mais. Minha família não entende muito, assim. Mesmo essa coisa de ganhar dinheiro, de ser uma profissão, eles ficam meio assim... Hã? Como? Sabe? É uma profissão. Eles respeitam. Graças a Deus, minha família é incrível. Mas assim... Acho que rola essa dúvida. Os amigos também têm suas dúvidas. Alguns gostam de aparecer e de ajudar. Outros querem ficar mais na deles, enfim. O que você faz com as makes, produtos que ganha? Eu uso, eu testo tudo. Até porque eu gosto de testar. Se alguma coisa me chama atenção, é material pro canal, né? Pra eu trazer aqui pra vocês. Eu dou muita coisa. Não assim, ah, não gostei, vou dar. Às vezes sim, porque às vezes eu não gosto e minha mãe gosta. E aí eu dou pra ela, enfim. Mas às vezes, porque é muita coisa. Tipo, eu ganho 40 batons. Eu pego as cores que eu sei que eu vou usar e tal, ou que eu não tenho. E eu dou o resto, sabe? Às vezes não dá nem tempo de eu dar. Minha irmã vai lá e pega uma parte. Minha irmã vai lá e pega outra parte. Assim vai. Como conseguir parcerias? Já teve problema com alguma empresa? Parceria, gente... É... Eu acho que se você tem algo a oferecer pra empresa, não há problema nenhum em você procurar e fazer uma proposta. Quando eu entrei pro YouTube, eu achava que isso era muito feio, muito errado. Eu acho que é feio, é errado se for desigual. Mas se você tem algo a oferecer, por que não, né? E muitas empresas procuram a gente. Então eu confesso que a maior parte das parcerias que eu tenho, as pessoas que me procuraram. É aí eu analiso, vejo se tem a ver com o canal, vejo se é interessante, né? Porque também não adianta, sei lá, uma empresa de... Ai, sei lá, não consigo pensar, mas alguma coisa que não tem nada a ver com o canal. Vir me oferecer uma parceria, eu vou dizer muito obrigada, mas, né, assim, o importante é o conteúdo que eu produzo aqui pra vocês. Se der dentro disso pra fazer uma parceria, legal, ótimo. Tenho parcerias com cabeleireiro, com estética e tal, mas tudo que tem muito a ver com o canal e que eu escolho a dedo quando eu não gosto, gente. Eu fiz a unha... Só um exemplo. Eu fiz a unha uma vez, aquela extensão de unha de gel, né? Só que era de vidro com gel. Eu odiei. E ainda bem que eu não fiz parceria. O que eu fiz? Eu fui primeiro experimentar, ver se eu gostava, pra depois fazer uma parceria, se fosse o caso. Mas eu paguei primeiro. Eu não gostei, então não vem pro canal. Entendeu como é que funciona? Assim, eu não coloco qualquer coisa aqui, não, gente. Eu sou bem chata. Publicidade é a mesma coisa. Quando me procuram, eu falo que eu tenho que experimentar o produto primeiro, ver se eu gosto de verdade, porque eu não vou usar o meu nome, a imagem que eu tenho, né? Assim, a confiança que vocês têm em mim pra anunciar um produto que não é bom, que eu não gosto de verdade. Então, enfim. Sim, já perdi muito trabalho que eu recusei porque eu não gostava ou porque não tinha a ver com o canal, enfim. Pra você que tá começando, é muito importante sempre deixar tudo muito claro. Presente é presente. Se você gostar e quiser divulgar, ótimo. Não tem problema nenhum. Hoje mesmo no meu Instagram, eu pedi uma comida, eu paguei, eles nem sabem, e eu divulguei porque eu achei muito legal. Eu falei, tudo bem que eles não estão me pagando, mas é uma dica legal, vou compartilhar, né? Porque eu quis e eu paguei por aquilo. Nem ganhei nada, né? Nem parceria foi. Então eu acho que as coisas têm que ficar muito claras. Ó, vou te mandar um presente. Tá bom, se eu gostar eu divulgo. Você não tem compromisso. Presente é presente. Qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Quero ver Sweet Carol respondendo essa tag. Pra ser bem sincera, eu não sei se ela já respondeu. Porque eu acompanho a Carol há pouco tempo, relativamente, já assisti grande parte dos vídeos dela. Acho que os de ASMR eu já assisti todos. mas eu não assisti tudo, tudo, tudo. Mas eu acho que ela nunca fez, sabia? Enfim, é isso. E você, fique à vontade pra responder essa tag também. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Avaliem o vídeo, se inscrevam aqui no canal pra ver os outros, pra ver o que já tem por aqui, pra ficar ligado nas novidades. Me acompanhe nas redes sociais e é claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo, tchau!